Então vamos lá, uma outra coisa que vai ficar interessante aqui fazer, é aqui, dentro do corpo da página do party, eu quero uma cor de fundo, então eu posso colocar uma class aqui direto do bootstrap e utilizar um bg color, aliás um bg light, que é um tom clarinho, então você tem esses lights, susses que é verde, danger que é vermelho, que são as classes do bootstrap para você poder aplicar, se eu falo aquilo ali, ele entende que ele vai colocar essa color light aqui naquela class onde eu apliquei, se eu estou aplicando no corpo da página, todo fundo vai ficar com aquela cor, então acho que vai contrastar legal com o projeto aqui que nós temos, percebam que aqui ele tem também uma borda, que seria um sombreamento que está passando no entorno dessa caixa, desse box do login, isso está definido aqui com esse shadow, essa é a posição em que ele está aplicado, essa parte aqui ele está com zero pixel, deixa eu colocar um pixel para poder ver, se ele coloca alguma linha aqui, é, mas ele vai só ampliar um pouquinho ela, não vai ficar apresentada ali, né, vamos colocar aqui nas de cima também, aqui na parte superior dele, como eu coloquei a cor no fundo, aí acho que assim também fica bom, porque ele fica como se fosse paralateral, dá um acabamento aqui dentro da caixa, mas você pode modificar e alterar conforme a sua preferência, tá, eu vou voltar aqui do jeito que estava, aqui tem um posicionamento dela também, vou deixar aqui no padrão mesmo, acho que assim ele está com um acabamento melhorzinho ali, né, borda aqui eu não coloquei, é, também não vamos inserir, se você quiser modificar vai ser ali, ok, é, nós temos aqui o botão, deixa eu ver como é que está o botão, na verdade ele não foi inserido na classe, ele está só aqui embaixo, ele está como bloco, então por que que ele não está, ele está como LG também, que é um botão maior, não, isso aqui eu acho que fica feio, vou deixar ele com o botão normal, ele tomou um tamanho bem destacado, tá vendo, eu acho que não tem essa necessidade não, né, e ele poderia estar aqui à direita, ou está preenchendo em 100% como ele era antes, ele está como bloco na classe, mas ele não está aceitando essa estruturação aqui que foi passada para ele, tá, pode tirar o btn block, por que, né, se eu atualizar aqui, ó, percebam que ele fica no padrão, tá, à esquerda do tamanho que ele foi definido, vamos colocar para esse botão a classe do bootstrap 5, btn block não está mais aqui no bootstrap 5, ó, vem aqui em docs, e vamos olhar lá, tá, aqui em componentes, você vem em button, e aqui ele vai te falar o que que você tem que fazer para que ele aplique, as cores, tudo que eu te falei, estão aqui, ó, fica até mais fácil para vocês poderem ver, tá, não só para botões, mas para o background, para texto, para todos os recursos do bootstrap são essas cores, aqui embaixo ele vai estar explicando aqui, ó, como que você trabalha com block buttons, então não tem mais a classe block, né, você tem que criar uma div e dar a ela esse degree de gap 2, então vamos fazer isso, eu vou envolver o botão que eu quero que fique como bloco, dentro dessa div, aqui, ó, início da div, final da div, pronto, se a documentação pede isso, eu faço isso, eu tenho o botão em bloco, tá vendo, então vai funcionar legal aí, acho que essa distância pode ser 2 mesmo, e aqui no botão nós damos uma distância um pouco maior, então eu pego aqui, ó, a div do próprio botão que eu fiz, vou dar um MT2, ele desce um pouquinho, e aqui eu deixo somente um MB2, tá, que é um margin button de 2, para ele não dar tanta separação assim, acho que assim agora está bom, por mais preso aqui, né, todo o conteúdo, aí o seguinte, eu faço aqui agora, o, faltando, ah não, só o ícone aqui em cima, né, que é o favicon, o favicon, nós vamos utilizar esse mesmo ícone que eu tenho aqui, então eu faço o seguinte, vem aqui no Google e coloca converter, é, PNG para ICO, porque eu preciso de ter uma imagem ICO, só para poder colocar aqui acima, igual esse B do Bootstrap, tá vendo, os ícones que existem aqui, por exemplo, do WhatsApp, né, eles são colocados em ICO, então você vai pegar a imagem que você tem de logo, a imagem que vocês queiram aí, e vai converter, né, da extensão que ela estiver, tá, o meu, no meu caso aqui, ela está em PNG, então eu venho aqui na pasta de arquivos, seleciono ela, e ele vai converter ela para ICO, vou clicar aqui em converter, e ele vai gerar para mim o arquivo ICO, assim que ele gera o arquivo ICO, ele vai me dar a opção aqui de descarregar ele, né, de baixar ele, então eu vou baixar e vou colocar na pasta de imagens do curso, para que nós possamos utilizar, na próxima aula, assim que ele concluir, eu já retomo com isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.